Reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Júnior Você já se sentiu rejeitado? Davi era aceito por Deus e também aceitava a Deus em sua vida. Vimos isto na leitura bíblica de ontem. Os povos vizinhos ao reino de Israel haviam rejeitado a Deus. Por isso, através de Davi, agora a rejeição de Deus também estava chegando até eles. Para realizar essa obra, Davi aceitou vários homens como seus oficiais de guerra e de governo. Mephibosete era um camarada cuja família inteira havia sido rejeitada. Ele esperava ser rejeitado por Davi também. Isso seria óbvio, mas Davi não o rejeitou. Os filhos de Deus podem ser rejeitados pelos seus amigos e família. Jesus sabe o que é a dor da rejeição. Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens. Agora, problema maior pode ocorrer se nós rejeitamos a Deus, tipo quando recusamos a sua oferta de salvação. Qualquer pessoa que rejeita a Deus é um tolo. Meu querido, por mais rejeitado e incapaz que você se julgue, Deus escolheu você. Quer ver só? Leia na sua Bíblia 1 Coríntios 1, versículos 25 a 28. Não interessa o que os outros pensem. Não interessa o que você mesmo pense a seu respeito. Deus lhe aceita como você é. E a única possibilidade de você continuar na rejeição é se você escolher a rejeição em lugar de Deus. Entende? Se você rejeitar a Deus, aí não há o que fazer. Agora, se você escolher a Deus, Ele jamais rejeitará você. Como está prometido em João capítulo 6, verso 37. Mas, leia hoje 2 Samuel capítulo 9. Sinta-se aceito. E até amanhã, se Deus quiser.